Fala galera, aqui quem fala Pox, vamos lá para mais um vídeo da série do mestre Algram Mestre Eu quero jogar um jogo full com a minha skin nova Só quero isso a minha vida Opa Opa Ei time, tudo bem com vocês? E aí manito, beleza? E aí, tudo bem Tô bom, tê bom Escolha aí mano Mercy Mercy, porque é mercy e porque tem farinha Não farinha, fora Dois off tank, vamos ver a comp lá, espero que não tenha shield, só isso Meu Deus Mácar comigo Tá muito low McRee, McRee Corsi McRee Corsi, velho Pula pot, pula pot Zany, McRee, tadadadam Tá, matou McRee Ok Regrupem, regrupem, a gente perdeu pela parte Virgilão, você sabe jogar com algum tank? Eu não posso ver 4 Eu não posso ver 4 Agora... Tentando de regiões aqui, mano Ah, demorou, demorou Joga de D.V.A.D. aqui? Não Ok Macaco to mal, pô Fogou? Fogou Calma aí, Fara Cuidado, vai sozinho não, cuidado Calma aí, Fara O Gage é muito low, velho, pula no Gage lá, pula no Gage, boa Tô junto, gente Eles gastaram muita ult, velho Mano, eles gastaram todas as ult, se Macri tá vindo costa toda hora A gente só tem que organizar um pouquinho que a gente consegue ganhar, velho É, o Macri tá com vocês, mano 1 kill, galera Fogou o PS Sim, eu também O time não funciona agora Nós precisamos puxar Macri dele que tá esperando a minha ult Vamo aí, time Macri low, Macri low Vamo aí Vamo aí, time Mano, tem gente daivando nossa backline toda hora, velho Vai, time Vai Macaco moroto, vai, só vai, só vai Vai, time Vai, time, vai, time, que eu tô de útil Vai, que eu vou voltar, velho Só entra o ponto, só entra o ponto Ganja atrás Ganja atrás Tem um Macri atrás, eu acho Tem um Macri atrás, cara Tem, tem sim, ele tá me flechando Tem, tem sim, ele tá me flechando Como é que o Macri tá conseguindo uma hora pra trás? Não sei, velho, ele tá retardado, relaxa Não sei, velho, ele tá retardado, relaxa Cês tão sem mante Cês tão sem mante, cês tão sem mante O para, não vai ter como ficar de coquetão, não Vai ter como ficar de coquetão, não Não vai ter como ficar de coquetão, não Vai ter como ficar de coquetão e tal Minha ultima está pronto É, eu tenho que ir Ai, meu Deus Pega uma moira também Tem que pular, tem que pular Tem que pular, tem que pular Vai ponto, vai ponto alguém Acabou a ultima sem ele voltar O Mcrish não tá pulando em mim Macaco no Mcrish Macaco muito low, Macaco muito low Macaco muito low, ponto Não rápido Boa Tomei Curaça Vou pegar um P.E.K.K.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C Tira essa diva aí, por favor Tem ponto, tem ponto, tem ponto Zene do lado direito Zene do lado direito Zene do lado direito Zene do lado direito Atrai sozinho Ah, é a Anu Tira do lado direito Tira do lado direito Tira do lado direito Tira do lado direito Tanque é minha pior rola, mano. Podia jogar de DPS e suporte. Tanque... Duque, você joga de... de Uriça? É que eu vá de... tanque, mano. Vai, vai você, mano. Eu jogo de rir, se precisar alguma coisa. Não, não jogamos Moira. Não, só precisamos de Lúcio ou Zanny e Mercy. Dois, um. Round, dois. Capture o objetivo. Agora, onde estávamos? Matei Zanny. Vamos lá! Os caras deram as armas. Matei... ah. Reagrupa, velho. É que tipo, sem tanque não vai rolar, velho. A gente tem dois off-tank, isso é muito ruim. Contra um macaco lá. Bem, isso aconteceu. Meu ultimo está quase pronto. Pega isso insta. Pega isso insta. Pegue o ponto! Não é o que você está morto! Riqui! Eu vou deixar o recorde! Tome! Bum! A gente tem uma Cree. Eu estou no ponto com a D.Va, velho. Eu estou no ponto com a D.Va. Vou tirar a D.Va. Avança, 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 avança. Pega essa D.Va. Pega essa D.Va. Pega essa D.Va. Zené, ela está muito... Zené está muito low. Boa! Essa D.Va vai... Não, ela está aqui. Ela está no em cima. Não, ela está aqui. Mata a Swiston, mano. Não, ela está no em cima. Espera por isso. Eu vou assistir sobre você. Gage 1, Gage 1, Gage 1, Gage 1, Gage 1. Minha D.Va, Minha D.Va, Minha D.Va comigo. Boa. A D.Va, 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 D.Va. D.Va, 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 D.Va. D.Va, D.Va, D.Va. D.Va, D.Va. D.Va, D.Va, D.Va. D.Va, 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 D.Va. D.Va, 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 D Eu acabei de contar o tempo da Matriz, mas ainda sobrou um pouquinho. O que é o DPS? Eu não sei. Entendi? O DPS não tem que matar. Eu estou matando, mano. O time está funcionando agora. Sim, eu estou indo e morrendo. Você está brincando, mano? Eu vou jogar como um time, não. Eu tenho o gage, mano. Eu tenho o DPS. Eu tenho o DPS. Os caras estão no mesmo gage, parceiro. Agora eu zudo, mano. Gigi, Gigi. Eu vou assistir sobre você. Puxa o ponto. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu queria como essa D.Va fica toda hora se comer. Eu te convida. Deve uma, D.Va, 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 D.Va. D.Va, 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 D.Va. Não precisa ser um mato de ml. Eu estou capturando os anjos. Deixa ela. Pogue aqui em cima. Pega ele, mano. Desce direito, direita. Pega ele, pega ele. Está sozinho. Ah, eu trollei. Na real eu não trollei não, porque ele tem de contribuir no botão. Gainz, Gainz, Gainz. Gainz, Gainz, Gainz. Macri, cuidado. Cara, eu não vi que ela tem bala, mano. Já dá uma noite. Vamos lá, vamos ganhar isso. Eu acho que eu vou ter volta pra próxima, velho. Não, tem três ult, velho. Fica comigo, mano. Macri no Mega, no meio. Até o Valhalla. Eu não tenho medo. Eu vou voltar lá. Obrigada, amor. Bora, bora, bora metade, bora metade. Ixi. Dá pra encostar, dá pra encostar, vai. Nerva morto. É hora. Não tinha recordação. Ok, GG. Foi bom, foi bom. Olha lá. Ah, esse final não deu pra fazer muita coisa, velho. Só tive que ficar correndo pra ver se o time voltava, sem morrer, entendeu? Dando stall no ponto. Dando stall no ponto. Surrenda a minha will. Double kill. Triple kill. Aquela última fight com três ult ali, a gente não poderia ter perdido, cara. Não poderia, mas tipo, a gente perdeu porque o Zen deles ultou. Então... Mérito dos caras também, ultaram bem ali. Ultaram pra dar engage. Ah... Como fala... O timing de ult é muito importante no jogo. Você tem que saber contar ult pra saber quando que você vai ter ela de novo. Entendeu? Igual o Zen. O Zen... Sei lá se ele contou, mas ele tinha ult na última fight, que era uma coisa extremamente importante. E ele conseguiu ganhar. Então, beleza. Vamos que vamos. Galera, então é isso. Deixe seu like e compartilhe pra ajudar na divulgação do canal. Espero que tenham gostado. Foi uma boa partida, tá? Apesar dos pesares. E... Valeu então. Falou. 2 3 3 6